E começa agora mais um programa antigo Vizor! Mais um programa aí completasso aí trazendo para vocês mais uma leva de miniaturas da Matchbox referente ao Juraxi Park. Que está chegando aí em todas as lojas de brinquedos, pique esperto. É lógico que para variar não é o lote com as miniaturas do primeiro filme. Que tem a Ford Explorer verde e amarela e o jipezinho lá vermelho e preto. Não é! Esse lote só saiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil não vai chegar, infelizmente. Mas esse lote ele é muito bom ainda por sinal, tá? Então eu vou mostrar aqui o primeiro deles, que é o 93 Jeep Wrangler. Ele é praticamente uma cópia do jipe que apareceu no primeiro filme. Só que aqui ele está pintado com as cores do Juraxi World, não do Juraxi Park. Todos esses veículos dessa série, o que está sendo bem legal, são veículos que aparecem no filme. Então esse é o primeiro deles. Atrás você tem uma noção mais ou menos. E eu vou mostrar os outros carrinhos para vocês em maiores detalhes aqui, direto do carro. Então já curte o vídeo, assina o canal e compartilha com todo mundo, beleza? Valeu! Olha aí gente, vamos começar aqui por um dos modelos dessa nova leva de Juraxi World. Ele é o Off-Road Rescue. Veículo de resgate de Off-Road. Ele é como se fosse um caminhãozinho aí. E vem escrito aí o número 21. E aqui em cima ele tem uma espécie de um suporte, né? Para acho que levar caixas, para levar talvez algum dinossauro aqui preso em alguma gaiola. E do lado vem um Velociraptor aí, né? Nessas embalagens. As embalagens estão maravilhosas, muito bonitas. Bem divertidas mesmo. Olha aí, em maiores detalhes. O próximo é um Armored Action Transporter. Ou um transportador equipado. Olha aí. A gaiola que ele tem aqui na caçamba. Um caminhãozão aí também parrudo. Tá? Seis rodinhas. Ficou bem legal mesmo também, gente. Sempre as mesmas ilustrações. Não muda nada, tá? O ano vem 2018. Outro veículo também. Um caminhão. Ele vem como Mercedes-Benz Unimog U 520. Ficou da hora também esse modelo. A ilustração reflete bem o modelo que foi fabricado. O vidrinho tá verdinho ali. Ele também tem uns vidrinhos verdinhos. Ficou show de bola. O quarto modelo aqui já tinha saído na série anterior, que era o 10 Textron Tiger. Só que ele tava numa cor cinza. Agora veio na cor verde aí, meio militar. Vem o simbolozinho. Esse modelo não muda muito. Não tem muita diferença. Mas o verde dele tá bem legal. Lembrando a ilustração aqui dos filmes antigos. E aqui, né? Como eu já havia dito, pra finalizar. O 93 Jeep Wrangler. Que aí lembra realmente o modelo do primeiro filme. Só que com as cores do Joraxi World. Aqui em cima, aqui ó. As lanternas. Ficou bem legal. Tá bem produzido. Bem detalhadinho. Aqui é o... O step. Muito bonito. Todos os veículos, gente. Agora eu vou abrir e vocês vão ver fora, tá? E aqui estão todos os veículos da coleção do... Do Joraxi Park, tá? É... Vamos começar por esse aqui. Muito bonito. Muito bem produzido. Gostei do modelo. Olha aqui. Notei que tem um... Hiterodáctilo aqui no cantinho. Que eu não tinha visto. Dos dois lados. Tá? E essa parte aqui do caminhão. Ela sai. Puxar um pouquinho. Que ela já... Solta. Olha aí. Já soltou. Então você pode brincar com o caminhão sem isso daqui. E... Você põe de volta. Facilmente encaixável. Eu daria uma nota 4 pra ele. Não é um modelo muito icônico. Mas eu gostei bastante. Tá? Todos tem rolagem perfeita. Muito boa. Muito boa. O outro modelo aqui é esse caminhão. Que também sai a caçamba. Que também sai a caçamba. Todos eles... Todos os caminhões saem as caçambas aqui dessa série. Olha aí. Bem representando. Bem representado, né? Pra capturar dinossauros. Então... Olha aí. 100. Tá? Ele tem um encaixezinho. Aqui na... Como se fosse uma abinha. E aqui também. Os gatilhozinhos, né? Então... Você encaixa assim. Aqui no comecinho. E aí pressiona. Entendeu? Ele fecha. Aqui. Muito legal. Esse modelo já tem uma maior representação, assim, pra... Pra o que é um Jurax Park. Daria 4,5 pra ele. Gostei bastante. Esse outro modelo aqui. Esse caminhãozinho. Ficou show de bola também. Lembra o que aparece no filme. E também sai aqui a caçamba. Fácil. Gostei da característica de sair fácil as coisas. E me surpreendeu porque ele tem os banquinhos aqui, né? Pra as pessoas sentarem, ó. Isso é uma coisa que você não abre. Você não vai descobrir. Ali dentro também tem outros... Outras poltronas. E vem até umas coisas ali. Parece um... Uma picareta. Não sei. Quer dizer, um modelo bem pensado. Eu daria uma nota 5 pra ele. Tranquilamente. Eu gostei bastante dessa característica dele. E aí você fecha aqui o caminhão. A Mercedes, né? Aqui o nosso Textron. Só que na cor verde. Gostei bastante. Talvez até mais do que a versão... Em cinza. Só que ele é um bloco sólido, né? Você não consegue abrir nada. Não tem como abrir aqui. Então, pelo fato de ser um modelo repetido. Eu daria uma nota 4 pra ele. O outro... Já saiu no outro lote. Nada... Não tem nenhuma novidade. E o nosso modelo aqui. O Jim Pryonger. Que com o Juraxi World. Aí sim, eu gostei muito. Acho que é o que... Maior se destaca nessa série. Se você tivesse que pegar... Desse lote só um veículo. Eu recomendo esse. Tá muito bem representado. Eu acho que ele não salta isso daqui. De fato, não sai. E até acho que existe uma versão dele conversível. Não sei. Então, não adianta querer... Puxar aí pra sair. Só que ele é um modelo icônico. Tem tudo a ver com o Juraxi Park. E o Juraxi World aí. Essa representação. Uma nota 5. E aí, já fica aquela cena dele... Fugindo do Tiranossauro Rex. Aqui, ó. Rã, 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 rã. Muito lindo. Muito legal, gente. Beleza? E aí, pessoal. Gostaram das miniaturas aqui do Juraxi World? Essa nova leva que chegou? Dos cinco modelos? Qual que você gostou mais? E qual que você gostou menos? Comente aqui embaixo que eu gosto de responder todos os comentários, beleza? Por favor, gente. Assina o canal. Compartilha com todo mundo. Curta os vídeos. Dá uma revisitada nos vídeos antigos. Tem bastante coisa legal aí pra vocês poderem pesquisar. E sobre miniaturas temáticas. E nos vemos aí até o próximo vídeo. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau.